Tenha sucesso em sua pescaria utilizando a tecnologia dos sonares Hummingbird. Fáceis de operar, alguns modelos permitem escolher entre dois modos de tela com alta definição para fazer a leitura do fundo. Veja as estruturas ao seu redor mais facilmente através do modo visão lateral ou escolha a convencional visão para baixo. Pesque de forma inteligente usando o recurso contraste de tela. Isso você consegue somente com um Hummingbird. Mais simples, mais claro, melhor. Distribuído pela Aquabrasil.